Olá, meninas! Mais uma semana abençoada, se Deus fizer, dia 15 do 4 de 2024. Olha que eu tô descabelada. Bora lá pras novidades, tem bastante coisinha legal. Gostou? Venha na loja, das 9h ao meio-dia, dá 1h30, 5h30, manda, não posso, não tem problema. Chama a gente no WhatsApp, que a gente entrega no conforto da sua casa, tá bom? A gente vai atendendo por ordem, mas é somente no WhatsApp. Vamos lá. Vamos começar com essa blusa, gente, em linho, né? É linha, né, que fala, ó. Ela é estica, tá? Tamanho M, R$27,00, olha que graça. Meninas, essa daqui é tecidinho duna, ela veste um G, tá? Um G legal, ó. Acho que pra mim vai ficar até um pouquinho larga, tá? Olha que linda que ela é. E olha o preço, R$31,50. Gente, esse croftezinho é da Manacá, marquinha boa, tamanho M, olha que lindo. R$27,00. Essa peça aqui da Dona Flor, eu achei maravilhosa. Gente, olha essa camisa. Não, é que ela tá amassadinha, tá? Mas olha os detalhes, olha os botões dela. Olha que coisa linda. Ela é tamanho M, R$40,00. Vestidinho pra usar em casa, ó, dia a dia, de pozinho. Ele veste de um G a um GG, R$31,50. Gente, olha que linda essa da Manga Doce, tamanho GG, meninas. Olha o preço, R$31,50. Essa tá aqui a G, ó. Olha que linda, R$31,50. Esse vestido voltou, gente, então eu não sei com quem queria, eu tô colocando ele de volta. Esse da Cortelli, olha que coisa mais linda que ele é, tamanho 40 por R$45,00. Gente, olha esse coletinho da Zara, meninas. Que coisinha linda, ó. Tamanho G. É tamanho G, meninas, ó. Mas veste um M aqui também, tá? R$45,00 da Zara. Olha essa pantalona, meninas. Que coisa mais linda. Olha a estampa dela. Que linda. Ela marca P, mas veste M, tá? R$40,00. Essa de pelinho tá linda, ó. É tamanho único porque ela veste de um M a um G, porque ela estica. R$36,00. Meninas, olha este bode. Que lindo que ele tá. Olha, ele tem transparência aqui, mas é um véuzinho. Ele é tamanho M, R$27,00. Jaquetinha toda de pelinho, ó. Tamanho M ou G, tá? Um G pequeno serve. R$40,00. Vestidinho, gente. Olha esse vestidinho de tucano. Que coisinha mais linda. Eu vou fazer baratinho pra lavar ele, porque depois que eu vi que ele tá sujinho aqui. R$31,50, tá? Ele é tamanho M. Ai, gente, olha esse. Que lindo. Tamanho G. Olha a estampa. Forradinho. R$36,00. Tamanho G. Bermuda. Tamanho G, gente. É um G mesmo, tá? R$27,00. Eu mostro rapidinho, mas se você quer uma peça detalhadamente, chama a gente no ates. Olha essa saia. Que coisa mais linda. E olha que legal. Ela tem um shortinho, tá? Então, você não precisa se preocupar, tá? Você vai ficar curto, porque ela tem um shortinho por baixo. Tamanho P, R$36,00. Gente, olha que linda. Novinha essa. Tamanho G. R$27,00. É um G grandinho. A academia da Adidas original. Ela marca G, tá, meninas? Ó. Não G muito grande, mas ela marca G. R$31,50. Olha este macaquinho novo, sem uso, tá? Novo na etiqueta G1 por R$50,00. Olha que lindo. Shortinho. Ó, bermudinha. É shorts, né? Com lycra. Tamanho 4x4, mas eu acho que um 46 fica melhor, porque ele é grandinho, tá? R$36,00. Lindo esse short. Meninas, olha essa saia tamanho G, ó. Que segura a barriguinha aqui, novinha, R$40,00. Meninas, blusinha basiquinha da Farm. Olha que linda. Tamanho P, mas ela é um M, tá? Porque ela é grande. R$31,50 a Farm. A academia é tamanho GG, ó. Tem um shortinho por baixo. R$36,00. Basiquinha da Diesel, tamanho M. R$9,00, gente. Basiquinha, R$9,00 da Diesel. Essa daqui tá linda, ó. Ela é frente única com bojo, tá? R$18,00 e ele é tamanho M. Olha esse vestidinho midi, caneladinho. Na verdade, ele é pra baixo do joelho, tá? E ele é tamanho M, R$31,50. Tomara que caia. Olha que linda. Ó, maravilhosa. Tamanho M, R$27,00 com bojo. Olha essa calça, gente. Que lindona que ela tá. Ela marca P, mas eu achei um P grande. Mas ela marca P. Tá por R$40,00. Basiquinha da Shoulder, meninas. Ó, quem quer pra trabalhar, pra ficar em casa. Shoulder, ela marca M, mas é um G. Porque ela é grande. R$18,00. Essa daqui é nova, gente. Da Nice Club. Tamanho M, R$27,00. Olha, novinha. Olha essa daqui, que nem sei falar a marca, gente. Olha que linda. Tamanho G. R$18,00. Essa daqui, gente, é da Marfina. Ela é G. Só aqui, tem que dar uma costuradinha aqui, ó. Cadê ela? Ó, só costurar, tá? R$9,00 eu vou fazer pra costurar. Linda. Gente, Zara pra vocês no tamanho G. Tá? Mas veste um M também. Olha que linda que ela é. E ela vai tá por R$36,00, da Zara. Meninas, olha essa pantalona em moletinho, moletom. Olha que coisa mais linda, novíssima. Essa daqui é um tamanho G1, mas um GG fica legal. R$45,00. Basiquinha da Calvin Klein, gente. Olha essa basiquinha Calvin Klein pra vocês. Por R$18,00, ela é M mais SG. Mais uma da Canal. Canal, gente. Marca M mais SG. Da Canal. Pra, por R$18,00. Aproveita essas básicas, gente. Que é difícil chegar aqui. Olha mais uma basiquinha da Desarme pra vocês. M mais S1G também. R$18,00. Zara, meninas. Ah, não. Perdão. Essa daqui é da Acolete. É uma maravilhosa. Tamanho G. Olha isso aqui. R$36,00. Mas S1M também, tá? Essa daqui, ela é da Blue Steel. Ela é tamanho MG. R$9,00, ó. Essa daqui, olha que linda. Tamanho G. R$18,00. Meninas, essa também tá muito bonita. Tamanho G. R$18,00. Canelada. Meninas, essa daqui é da Coqueta. Olha que linda o tecido dela. Como tem que dar uma lavadinha, eu vou fazer R$27,00, tá? Linda. Tamanho G. Mais uma. Estilo de pantalona e moletinho, tá? Como essa tá mais usada, eu vou fazer R$31,50 tamanho G. Cortelli, tamanho GG. Olha que coisa mais linda. R$27,00. Gente, essa daqui é da Fórum, meninas. Olha aqui. Fórum. Olha o detalhe dela aqui, ó. Fórum, tá? E olha o preço. Tamanho G ou M, R$27,00. Meninas, olha esse da Blue Steel. Que coisa mais linda. Todo forradinho, tá? Ele é tamanho M e vai estar por R$45,00 esse doente. Pegar. Vamos lá. Hering, tamanho G. R$18,00. Essa daqui é tamanho G. Olha que linda. Meia estação, R$31,50. A Colletion, tamanho M. Olha que linda. Mas é SG porque serve pra mim também, tá? R$18,00. Olha essa, gente. Que coisinha linda. Ela é tamanho G. R$31,50. Essa daqui, gente, tem que dar uma lavada nela. Porque eu ia cobrar mais caro. Mas como tem que lavar, olha isso aqui. Olha a manga dela. Ela marca tamanho G. Eu tô fazendo R$18,00 por causa disso. E essa daqui, no tamanho M, mas é um G, tá? R$27,00. Bora pra bolsa e sapato agora. Vamos começar com essa Melissa original tênis. Tamanho. Eu só não consigo ver o tamanho. Saiu o tamanhinho. Mas é um R$35,00, tá, gente? R$35,00 ele é. Deixa eu ver aqui. Tamanho R$35,00, tá? Ai, peraí, meninas. Esse aqui é tamanho R$35,00? Ah, esse aqui é um R$4,00, gente, ó. Tamanho R$34,00, R$40,00. Olha esse aqui. Tamanho R$37,00. R$45,00 novo da Melissa original. Couturno novo, gente. Novo, sem uso. Tamanho R$7,00, R$8,00, tá? R$60,00. Mais uma Melissa original, tamanho R$36,00. Ó. Está por R$40,00. Ah, não, gente, ó. Esse aqui é mais, tá? Não é quatro, não. Perdão, ó. Ele é um seis também, tá? Vamos lá. Bolsa. Essa bolsinha mais basiquinha, tá? Ele é assim mesmo. R$20,00 a gente está fazendo. Essa já é couro, tá, gente? É de mãozinha da Rafaela Boss. R$40,00. Olha que maravilhosa. Da Rafaela Boss, couro. E pra fechar, essa daqui, meninas, maravilhosa. Pra festa. Ó. Você tem uma festa pra ir? Não quer pagar caro? Olha essa aqui. Por R$30,00. Então, se você gostou, venha correndo pra loja. Amanda, não posso. Calma. Não se desespere. A gente entrega pra você no conforto da sua casa. Beijo.